Música Taxistas percorreram várias ruas de Manaus na manhã desta quarta-feira, 15 de janeiro, em Carreata, contra o reajuste no valor de taxas de serviço feitas pelo Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas. O protesto iniciou às 9 horas da manhã na Avenida do Samba, ao lado do Sambódromo, e seguiu para a sede da Prefeitura de Manaus, localizada na Avenida Brasil, na zona oeste da cidade. Cerca de 200 veículos estiveram concentrados em frente ao prédio da Prefeitura. De acordo com o representante da categoria Emerson Womens, o valor das novas taxas de vistoria, licenciamento e emplacamento dos veículos foi uma surpresa para a classe. Então, nós fomos pegos de surpresa por um aumento abusivo nas taxas de vistoriamento anual do carro e emplacamento de carros novos. Quantos porcentos subiram mais ou menos? As taxas variam de 100% a 2.000%, porque são várias taxas e vários reajustes. Após manifestação, a categoria se reuniu no auditório da Prefeitura com o subsecretário de governo, Homero Miranda. Segundo o subsecretário, o ajuste das taxas não era feito desde 2008. Um reajuste em setembro do ano passado de algumas taxas que não eram reajustadas desde 2008. Taxas que respeito à venda do táxi, licenciamento do táxi, que elas tiveram reajuste. Esse reajuste foi discutido com o sindicato da categoria, porque aqui há pouco alguns falaram que o sindicato não vem representando, enfim, essa categoria. Mas o assunto foi amplamente discutido com o sindicato. Homero irá se reunir com o prefeito de Manaus, Arthur Vigílio Neto, para falar sobre os questionamentos dos taxistas, mas não deu nenhum prazo para resposta à categoria.